Fala galera, se a gente tá no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do que aconteceu com o Max, nosso grande amigo Max, da MRM Studios, que muita gente pensa aqui que eu não gosto do cara, né? Só porque a gente zoa bastante o Max, mas aqui a gente só zoa aquilo que a gente gosta, né? Porque se eu não gostasse, eu nem queria nem saber quem é e ignorar completamente. O Max, ele decidiu dar os dois centavos dele a respeito do Final Fantasy XVI no Twitter. E o Twitter dele furou a bolha e o nego tá bocesso com o Max. Tão até mandando e-mail pro reclamações, arroba MRM Studios, falando pra tirar aquele apresentador de lá do site da MRM, Max, MRM, porque aquele apresentador não saca nada de games. Eu queria bater um papo com vocês sobre isso. Peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui pra continuar crescendo, trazendo esse tipo de conteúdo maravilhoso que você só vê aqui. Acesse aí o nosso site, rbstore.net, se você quiser comprar um PCzão, aproveita, cara, que acho que deve ser o último mês pra você poder importar alguma coisa do Aliexpress sem pagar lá as taxas do Lulinha, a taxinha do amor, beleza? Então aproveita aí, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. O Prime Day tá vindo aí, se eu comprar nos links aqui do canal, você vai estar ajudando o meu trabalho e principalmente da galera que trabalha comigo, beleza? Vamos lá, bater um papo sobre o que aconteceu com o Max. Então vamos lá, pessoal, por que eu tô trazendo esse assunto aqui, cara? Porque muitas vezes eu fico atônito com a capacidade do ser humano de, porra, ser imbecil, mas ele não se satisfaz com a própria imbecilidade consigo mesmo, né, no seu âmago. Ele quer expressar, quer botar pra fora toda a imbecilidade dele e o que é mais doido é que ele se acha extremamente inteligente quando ele tem esse tipo de atitude. E, porra, eu aqui no YouTube como um canal de opinião, onde absolutamente tudo que você vê aqui no meu canal, 100% é a minha opinião, a minha percepção, o meu sentimento, aquilo que eu estou sentindo quando eu tô jogando algo, fazendo alguma coisa, qualquer coisa que eu passe aqui pra vocês. E as últimas duas vezes aí, que sempre acontece comigo, né, toda vez que eu vou dar qualquer opinião aqui, as pessoas ficam com... comigo. Mas depois elas não voltam, né, porque geralmente as minhas opiniões aqui, elas são... O pessoal fala assim, ah, veio do futuro. Teve um cara que fez um vídeo uma vez, ele falou assim, Baltar foi o único... o único YouTuber que jogou o Halo Infinite. Porque o jogo ainda não tinha saído e ele já tinha declarado com todas as letras garrafais. Halo Infinite será um lixo. Ele falou, Baltar foi o único cara que jogou, veio do futuro, né, dizer que o Halo Infinite é um lixo. Quando o jogo saiu, o jogo era um lixo. E assim como tantos outros, GTA Trail, tanto, mas tantos outros, ó... 99% dos jogos aqui, é, eu acerto. E nesses últimos dias aí, eu dei a minha opinião sobre o Diablo 4, que furou a bolha também. Caiu em todos os lugares, né, ninguém quis ouvir o que eu falei. As pessoas só queriam zoar, rir, fazer besteiras dela, porque os caras já são fãs e não vão mudar de opinião. Baltar nunca jogou o Diablo, provavelmente ele nunca jogou o Diablo. Essa história que ele conta é mentira. As coisas mais doidas que vocês podem imaginar. Se você parar pra ler os comentários, é assustador. É assustador. Até porque tu sabe que metade daqueles caras ali, daqui a pouco vão ser pegos numa operação do Discord e vão ser presos porque abusam de menina. Então, a galera ficou p*** comigo do Diablo. Teve um cara que fez um vídeo chamado Teasday, sei lá. Eu até assisti o canal dele, né, de alguns vídeos antes de combagem, lá de buildagem e tal. Achei maneiro o canal. Ele fez um react lá, eu dei uma olhada. Mas é interessante, porque ele tentou ouvir o que eu disse, né. E ele concordou, discordou em alguns pontos, tentou ouvir coisa que os outros não fizeram. E no Final Fantasy XVI, né, eu que joguei todos os Final Fantasy, essa é a diferença do fã pro fanboy. Todos não, né. O XIII eu não joguei porque era uma merda. Joguei, joguei e parei. E o XII, eu joguei e parei, porque eu, porque eu tava, demorou muito tempo pra eu jogar, né. Eu joguei no emulador do Play 2, então eu joguei e parei. Talvez eu dê uma chance, porque a galera fala muito bem do XII. O XV, na época eu joguei e parei, porque eu tava com muito trabalho com o canal e tal. E tinha, achava os Japs Street Boys. Mas pretendo jogar um dia, o XV até. Me deu vontade de jogar depois que eu joguei, comecei a jogar o XVI. E o X, eu também parei na metade, né, porque eu achei muito linear. Mas pra trás do X, eu joguei todos, zerei todos e essa é a diferença do fã pro fanboy. E eu, pô, tava gostando bastante. Tô gostando do Final Fantasy XVI, tô gostando. Tem minhas ressalvas, já deixei minhas ressalvas. Só que eu falei aqui, fui enfático. Galera, o gráfico joga uma merda, né. E é absurdo, é absurdo que o PlayStation 5 entregue um jogo com essa qualidade, com esse desempenho. Que a Square entregue um jogo com essa qualidade, com esse desempenho. E que haja aplausos. Você pode falar assim, olha, o jogo, a história, 10. História, 10. Samba, enredo, 10. Pode botar tudo, mas quando chegar no gráfico, você fala, cara, gráfico, 7.5. Tem que ser assim, né. Você tem que dar a César o que é de César. Se não, não melhora. E eu não vejo nenhum problema, né, nenhum problema em você dar a sua opinião, pontuando aquilo que você achou bom e aquilo que você achou. As pessoas vêm aqui no canal, focam naquilo que eu achei ruim e falam, caralho, o cara odiou tudo. Então eu falei, o gráfico do Final Fantasy 16, cara, ó, sem comentários. Sem comentários. Até porque eu não quero ser mais hateado, né. E eu ainda vou dar a minha opinião depois que eu zerar o jogo. Por que a história que a galera tava falando que era Game of Thrones? Pô, história Game of Thrones. Pô, melhor história do mundo. Game of Thrones. Eu não vi Game of Thrones porque eu achei uma merda também. Eu comecei a ver, era muito grande. Na época do lançamento, né. Eu vi três capítulos, falei, cara, grande massa. Perder tempo pra caralho. Essa merda vai demorar oito anos. Já perdi tempo pra caralho. Lost, Walking Dead, não assisti. Parei, graças a Deus, parei de assistir aquela merda. Só que eu sei mais ou menos ali o que acontece. Eu tô achando Game of Thrones demais pro meu gosto, Final Fantasy, né. E isso eu vou falar quando eu zerar o jogo e eu souber da história inteira. Então, o MRM Studios, o grande Max, ele decidiu dar os dois centavos dele que eu vou mostrar pra vocês aqui no meu reaction. Então, tomou aqui com o Twitter do Max, se você não segue lá o Max. Inclusive, ele tá a parceria, parece o Serjão do Berrante, mas não é o Serjão do Berrante não. É o Max mesmo, da MRM Studios. Ele tá com uma parceria lá com o Play Isla, né. O jogo Isla aqui, um jogo de terror. A gente sabe que o Max já teve sobreviveu a vários infartos já nos jogos de terror. da Pulsatrix Studios, que é um jogo que vai usar um Reel 5 de terror, que parece bem interessante. Tá? Segue o Max lá e vê aqui também na descrição. E o Max botou aqui, meu tweet furou a bolha. E algo a se observar disso, é que nos dias de hoje as pessoas te julgam por completo, baseando-se apenas naquilo que elas viram em um único post. Me chamaram até de geração TikTok, sendo que eu sou o Serjão do Berrante e nasci em 87. Cara, olha, eu já dei várias opiniões aqui, várias opiniões pessoais. A mídia foi hateada de tantas formas. De pessoas que não têm a mínima ideia do que eu sou, do que eu gosto, do que eu faço. Não têm a mínima ideia de nada, nem do meu trabalho, nem do vídeo em questão. A pessoa não viu. A pessoa simplesmente pega e julga. Pô, esse maluco é um merda, esse maluco é um lixo. Procura por qualquer coisa relacionada a mim em outro canal. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, fulano falou do Baltar, vê lá. Vai lá ver o que tem lá. E diga se você concorda ou não. E eu fico pensando, imagina se os nossos grandes pensadores, filósofos da humanidade, eles tivessem acesso ao Twitter hoje em dia. E, por exemplo, o Schopenhauer escrevesse alguma coisa no Twitter sobre a mulherada. O nego ia vir, c***o, redpill, 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 mano, Schopenhauer. E os outros iam vir, caralho, Insel, maluco lixo, nunca comeu ninguém, não bebe, não fuma, não come ninguém. Ia ser esse tipo de comentário. Se o Einstein põe alguma coisa ali, escreveu alguma coisa, ia vir um maluco lá com avatar de boneco japonês. C***, 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 que lixo, sacanada de teoria da relatividade. Ia ser basicamente isso que ia acontecer. E a maioria dos comentários que eu li aqui em relação ao que aconteceu com o Max foi... Primeiro, qual foi o tweet do Max? Veja só, olha só isso aqui. Olha o que o Max comentou. Resumo do Final Fantasy XVI até o momento. 20 horas de jogo. Diálogo, 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 diálogo. Um pouco de batalha, exploração. Gostei do combate. É, diálogo, diálogo, diálogo. Missão secundária simples. Diálogo, diálogo. Uma batalha épica contra a boss. Diálogo, diálogo, diálogo. Final Fantasy nunca teve um foco muito grande na exploração. Porém, como os outros jogos tinham aquele world map, né? E você andava por ali, você acabava explorando. Você tinha que achar as coisas. Não era tudo de mão beijada, como é hoje em dia. Diálogo, c***. O jogo sempre teve, né? Porque é um jogo que acaba trazendo basicamente toda a densidade dele pra história e pros personagens. E toda a parte de RPG e tal, são mais simples. E... O Max aqui, ele tava reclamando, que ele tava achando chato. Pouco gameplay, pouca ação, né? Muito diálogo, muito arrastado, com 20 horas de jogo. E ele poderia ser um jogo mais, mais dinâmico, né? Poderia ser mais legal. E ele falou aqui depois. O jogo ainda não engrenou pra mim. A história tá me prendendo. O combate tá bem legal. Gráficos medianos. Achei Final Fantasy VII muito superior. Performance razoável. E secundárias até agora, extremamente simples. Eu quero saber onde é que ele mentiu. O jogo é exatamente isso, né? E se você for fazer uma análise sendo bem rigoroso, bem rigoroso, você pode criticar muita coisa ali no Final Fantasy. Muita coisa no Final Fantasy. Só que nem foi o caso dele, né? Ele simplesmente falou assim, pô, o jogo tá meio arrastado. 20 horas de... Nego ficou puto. Nego tá puto. E a maioria dos comentários que ele recebeu é o quê? KKK. Nunca deve ter jogado Final Fantasy. Sendo que o cara jogou todos e zerou todos. Igual o grande marco David Jones. E essa é a diferença do fã pro fanboy. Então as pessoas veem ele falando isso aqui e o cara fica... Preciso comentar, preciso hatear. Eu preciso falar alguma coisa. Mas quem é esse cara? Não sei se quem é esse cara. Eu vou expelir tudo aquilo que há de mais primitivo em mim, animal, né? E boçal e vou falar um monte de merda pro cara. E ele teve ainda a... Ele foi respondendo comentário por comentário. Os caras falavam, pô, tu não jogou o tutorial de 10 horas. Aqui, claramente nunca jogou um Final Fantasy, tutorial de 10 horas. Cara, o cara... Não, eu tenho que mostrar pra vocês, Zing. Vamos lá. Olha aqui os comentários. Claramente nunca jogou Final Fantasy 10, um imenso tutorial de 10 horas. Eu joguei o 10, eu não lembro do imenso tutorial de 10 horas, não. Joguei e achei tranquilo. Pelo visto, nunca jogou Final Fantasy. Que em suma é diálogo, com batalhas. Joguei todos os Final Fantasy. Eu concordo que temos diálogo, beleza. O jogador médio não tá feliz com nada, é incrível. Opa, irmão. Primeira vez jogando Final Fantasy. Olha, cara. Eu sei que o Twitter, ele é feito pra... Tipo assim, pra tirar a sanidade de quem tá no Twitter. E eu penso várias vezes assim, sair. Pô, por que que eu tô nessa merda, cara? Por que que eu tô nessa merda? Porque eu divulgo algumas coisas ali e ninguém... Ninguém vê, né? Eu posto alguma coisa lá, nego vem me dar rage. A porra da bate um milhão de visualização no Twitter. Mas eu posto alguma coisa do meu trabalho aqui, vendendo alguma parada. Ninguém posta nada. Eu posto o Playstation 5 lá, nego vem me dar rage também. Então, cara, pra quê? Né? Pra quê? E ele foi respondendo aqui um por um, né? Porque ele furou a bolha e ele ficou bolado que isso aconteceu. Eu lembro quando eu furei a bolha aqui também, que eu fui dar uma zoada no Max. Que foi o vídeo do Max infartou no Resident Evil 3. E só porque eu estava sério no vídeo, as pessoas estavam pensando que eu queria que o Max infartasse e morresse. E aquele vídeo ali, ele fechou muitas portas pra mim, cara. Fechou muitas portas pra mim. Porque, primeiro, que eu nunca acho que o vídeo nenhum vai furar a bolha, né? E talvez eu devesse botar a cara aqui em todo vídeo e falar Ah, galera, você está falando no canal Rodrigo Baltar. Aqui nós falamos de games, nós falamos de não sei o quê. Então se inscreva no meu canal e conheça o meu conteúdo. Todo vídeo apresentação. Aqui eu pego o galera que está no canal Rodrigo Baltar e vamos começar aqui. Faço meus merchan. Tipo, eu nunca acho que a gente vai furar a bolha. Só que acaba furando a bolha várias vezes. Especialmente quando você vai zoar outras pessoas, né? E que eu venho com um ódio assustador, cara. Assustador. E vocês não têm noção das coisas assustadoras que eu tenho recebido no Twitter esses últimos meses aí. Seja pelo lance do golpe, que eu caí e vim aqui e falava pra você. Ah, galera, caralho, caí no golpe, cara. Me acho esperto pra cair no golpe, perder dinheiro, não dá mole, né? Ou de qualquer outra coisa. Ou de qualquer outra coisa. Hoje em dia está ficando impossível você fazer uma das coisas... Eu fazer uma das coisas que eu mais gostava de fazer, né? Que é pegar e ler o comentário. Ver o que a galera está falando. É ontem, no vídeo do... Que a gente estava fazendo a live da 4060, né? Lá no canal RB Computer. Se você não segue, segue lá. Canal só de PC. Placa que infartou o PCFx. Ali eu estava falando assim, ó, galera. Existe o lado do consumidor. E existe o lado da empresa. E o nego estava igual um Neandertal no chat. Caralho, não é possível que vocês não estão entendendo aquilo que eu quero falar. Você tem que, porra, falar, desenhar, explicar o desenho e, caralho, desenhar a explicação do desenho. É assim que você tem que fazer. E ainda assim as pessoas não vão entender. Então, caralho, olha, é difícil, cara. É difícil. As pessoas estão assim, né? As pessoas estão assim. E é muito engraçado, assim, como a grande maioria dessas pessoas aqui... Por exemplo, o cara fala assim, ah, nunca jogou Final Fantasy? O cara jogou? Não, não jogou. Né? Sempre o cara que está fazendo a crítica mais leviana possível, sem conhecer aquilo ou aquele ao qual ele está criticando, né? É exatamente um, sei lá, um espelho dele. Cara, olha, é assustador. Se você parar para ler aqui, é muito assustador. E se você parar para ver o que as pessoas dizem para mim aqui no Twitter ou até nos comentários aqui. Olha, é assustador, cara. Como você não tem mais o direito de dar a sua opinião sem que você seja massacrado. E não importa qual a tua opinião. Não importa qual a tua opinião. E se o vídeo furar a bolha, se teu comentário furar a bolha, aí o nego vai não hatear a tua opinião. Vai hatear você também. Vai falar merda de você. Os caras pegam ódio, maluco. Uma coisa bizarra que todo comentário que você faz e os caras estão postando coisa ali. Aí você vai lá e silencia. E quando eu pego aqui, eu venho e falo, merda, silencio, porque eu não fico olhando. Mas às vezes, tipo assim, anos depois eu vou lá, aparece esse comentário silenciado. O que o cara deve ter falado? Aí aparece, eu bloqueei, eu silenciei esse maluco. Tem mais de um ano. Mas o cara tá comentando até hoje. Qual o problema dessa pessoa? Qual o problema dessa pessoa? Pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente ao público do meu canal. Não sejam essas pessoas. Principalmente no mundo real. Que tu toma logo, tu vê lá do John Jones por dentro da cara. Vai acabar, vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Então, não seja esse cara. Se você viu um maluco falando merda sobre alguma coisa, brigando, ensinando confusão. Não se meta. Não é problema seu. Larga o maluco falar maluquice. Sozinho. Falou, mas tá falando maluquice? Beleza, vai discutir, cara. Não vai discutir com o maluco, né? E a internet é nada mais, nada menos do que um bueiro cheio de maluco. Porque não dá pra você manter a sanidade lendo essas coisas. Porque antigamente, quando a gente falava de videogame, não era todo mundo que tinha videogame. A coisa mais legal que tinha era você conversar com a pessoa, com o teu amigo na escola, seja onde for. Pra o cara... Pô, você falava a tua opinião, o cara dava a opinião dele. Porra, é uma opinião. Ah, o maluco não gostou. Porra, mas eu achei maneiro. Filho, é só isso. É só isso. Né? É só você falar assim, caralho, o jogo tá gostando, mas o gráfico é uma merda, né? O cara, porra, é realmente. Porra, até que achei maneiro. É, mas tem aquelas partes ali. Caralho, é só isso. É só isso. E hoje em dia, não dá mais pra você ter a sua opinião, pra você fadar a sua opinião. Eu não sei como é que tá pessoalmente, né? Porque eu, hoje em dia... Ah, a Twitch me chamou pro evento lá deles, lá, o Big Fest. Vai ter o quê? Vai ter games e influenciadores, stream, banheiro coletivo. Fala, pariu, cara. Quero saber dessa merda, não. Então, BGS, essas porra, nem... Nunca vocês vão me encontrar essa merda. Nunca. Pode me encontrar num show aí do Roger Ward. Você pode me encontrar. Mas nessas... Quero distância. Distância. E eu nem sei como é que é hoje em dia. Como é que as pessoas... Essas pessoas estão raivosas, assim. Pessoalmente também, né? Como eu sou... Eu não falo nada. Eu entro, mudo e saio calado. Nos locais onde eu vou e tal. Não converso muito com as pessoas. Não entro em embates. Não discuto com ninguém. Tá todo mundo bem. Eu não sei como é que é. Não sei como é que tá. Pra mim, sempre foi normal. Nunca tive problema com ninguém. Mas, cara... Antigamente, a internet não era assim. É, as coisas estão piores. E eu acredito que as pessoas devam estar agindo assim também, de alguma forma aí no mundo real. A gente vê já, às vezes, que o nego briga no trabalho e vai xingar no Twitter. O chefe vai lá e fala, você é idiota. Você acha que eu não tenho teu Twitter, não? A gente já viu isso várias vezes. Mas... Cara, eu só queria deixar pra vocês aqui, nesse vídeo, não seja um idiota, cara. Não seja um imbecil. E se você for, fica quietinho. Porque aí você não deixa ninguém saber que você é um idiota. Beleza? Não faça como voltar. Um abraço. Até a próxima. Fui. 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 Fui.